O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Pô cara, a gente também tem o hiatus de um dos integrantes do Ryze. Muitos falam que a SM não desbanda grupos e não expulsa integrantes. Aí bem, eu acho que automaticamente vem na cabeça de todo mundo. E a Jéssica do Sony HD e o FX? Pois é, mesmo assim eles se orgulham dessas coisas que eu acabei de falar. Cara! Fala com a gente que ela sabe. Mano, eu não costumo ver muitos vídeos da Natiz aqui. Mas eu vou ver um. Eu vou ver um. É... Vamos dar uma olhada, né? No que foi muito comentado aí durante a semana, né? E desde antes do Ryze debutar, que debutou recentemente, né? Eles debutaram com... É... É... Guerra Guita. Guerra Guita. Né? Que viralizou pra caralho. Pegou top 1 em algum chart. E agora eles fizeram um... Uma espécie de comeback. Não é exatamente um comeback, mas eles soltaram sim o que eles promoveram também. É... Esse cara tava sendo cancelado à torta e à direita porque ele tinha uma namorada antes de ser idol, né? Aí, porra, cancelaram ele à torta e à direita porque pegaram ele fumando, tá ligado? Ou seja, cancelaram ele por fazer uma coisa que qualquer pessoa faz e que, tipo assim, tá dentro da lei, né? Tipo assim, o cara não é um criminoso, mas tão tratando ele como um criminoso. É muito doido, né? Tipo assim, os crimes do cara, curtir a vida. Eu gosto muito de um tweet do Fefo, cara, que ele fala... Porra, é... O Fefo Kairis, né? É... Não acompanho muito o boy group, mas vejo esse divo do Ryze sendo cancelado toda semana. Amo ele. Tipo assim, por quê? Por que ele falou isso, né? Porque, porra, tão cancelando ele por coisas que não fazem sentido, né? E aí... Bem, é o que eu sei do assunto. Vamos... O que a gente vai fazer aqui hoje? Tentar entender aqui o Shoei mandou lá no Discord. Inclusive, repito, né? Eu só não postei esse vídeo foda do Ryze porque a SM me deu bloco. Por quê, cara? Não sei. A SM nunca tinha me dado bloco, mas me deu nesse vídeo, né? Eu postei o Dance Practice e falei um pouco disso. Acho que quem queria ver já sabe, né? Mas enfim. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre todas as polêmicas envolvendo o Sun Han do Ryze. Afinal de contas, existe uma agenda de destruição desse menino? Conseguiram finalmente o que eles queriam? O que foi o afastamento. Ontem a receber a público finalmente adereçando todas as polêmicas dessa última semana envolvendo o Sun Han do Ryze. E ele foi afastado indefinitivamente. A gente não sabe quando ou se ele volta. Então a gente vai contar tudo. Boa tarde, décimo terceiro do show e tem uma CF. Garra, rapaziada, o canal caiu hoje. Cara, pior que quando eu mandei pro Kuma, que a gente ganhou pela primeira vez no YouTube. Ele falou exatamente isso. Ele falou, caralho, demorou tanto pra cair isso aí. Porque a gente já sabia que ia receber há uns três meses, tá ligado? Só que demorou tanto que o Kuma até chamou de décimo terceiro, que nem você. Tudo que aconteceu com esse menino que faz parte aí do Ryze, que é sem sombra de dúvidas um dos maiores grupos da quinta geração atualmente. E que tem a música com a melhor performance nos charts pra um boy group em anos. É um novo grupo da SM e a gente vai contar tudo que aconteceu com esse menino desde que ele estava na época de pré-debuto. Ah, porreto, né? Alguns grandes nomes aí do K-pop, homens, reclamam, né? Que, porra, as músicas de boy group não charteiam tanto hoje em dia, né? Inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra chegar em mais pessoas. Ajuda a gente a bater 300k. Falta pouco, gente. Só mais algunsk. Sim, você também pode nos ajudar a chegar a 100k lá no Instagram. A gente tá muito feliz de estar alcançando essa meta. Principalmente se você gosta de drama, você devia ir lá, tá? Nós temos também Instagrams pessoais. Estamos por toda a internet, é só você procurar pra seguir. Mas estão aqui na Twitch também. Perde muita coisa. O Rise é um grupo da SM que debutou esse ano e foi o primeiro boy group que a SM debutou desde o NCT em 2016. Claro que a gente teve debut de outras subunidades depois de 2016, mas o produto NCT chegou no mercado em 2016. E desde então a SM não tinha lançado um boy group novo. Até que veio o anúncio aí do Rise e tava todo mundo esperando o que viria, né? Acontecer como seria esse número. Porque vai ter um rapaziada que vai falar, ah, mas teve NCT Dream, WayV, vai ter NCT New Team. Pô, mas é NCT, né? O NCT debutou em 2016. O primeiro grupo sem ser NCT veio agora. O boy group da SM depois do NCT. Afinal de contas a gente tá falando da empresa que debutou. HLT, TVX, Kill, Suju, Shiny, Exo, NCT. Então tava todo... Moleque, só pedrada. Só pedrada. Caralho. Todo mundo querendo saber qual que seria o próximo produto deles original. E bom, o Rise chegou não decepcionando, né? Já entregou por singles que foram muito bem sucedidos. Muito amados. NCT Brasil faltou. Faltou o NCT Brasil. Faltou o NCT Hollywood. O NCT América Latina. Faltou. Pelo GP. E tá aí, né? O NCT Tóquio, né? Ou NCT New Team vai ser o último NCT. Fazendo um single novo também. Nesse Talk Sexy que também a galera tá adorando. Forte, forte Talk Sexy. Então assim, o Rise prometeu e o Rise entregou. Ou seja, gente, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa muito nova. A gente tava vendo um conceito clean, fresh. Diferente de todos os outros grupos da SM. Trazendo o mesmo nível de qualidade vocal, de dança, de beleza. Os meninos trazendo essa coisa aí que o Nildiz iniciou nessa quinta geração. Essa coisa um pouco... NCT virtual seria um forte irmão do Expo. Calma aí, cara. Por menos trabalhada demais, um pouco mais... Deixa a nave de debutar primeiro, cara. E os meninos fizeram aí. A Ana Isadora falou pre-debut singles como Memories. Mas com o seu debut, Get a Guitar. Eles estouraram na Coreia. Atualmente a música continua ali no top 40 do Melon. Foi um sucesso. Todo mundo ama o Rise. E a gente teve a ascensão de várias... Todo mundo faz o movimentozinho da guitarra no TikTok. Porque era um grupo que tava todo mundo assim, ansioso pra ver. Porque o Shotaro e o Shun Chang, que já faziam parte da line-up do NCT, Tinham sido desligados do grupo pra debutar nesse. A gente teve também a ascensão repentina do Ombim, que se tornou basicamente uma hora... Cara bonito, hein? Puta merda! Boy da quinta geração, né? Com seus visuais super lindos e diferentes. E a gente tava, assim, super animada pra ver todas essas pessoas aí juntas. Porque eram sete meninos novos. Alguns já tinham sido apresentados pra gente há um ano atrás na leva de SM Rookies. Votava todo mundo assim, gente, o que será que o Rise vai entregar? E eles serviram muita coisa. Pior que o cara que foi tirado do grupo é o cara que eu mais elogio no meu react. Porra, eu elogio, elogio e elogio, velho. E nessa leva de novos trainees e novos idols desses meninos que debutaram com o Rise, um deles se destacou logo... Zicou, cara, calma aí, cara. Pô, para de me tachar como um super vilão aí que usa meus poderes para o mal, mano. De cara também foi o Sun Han. Só que, infelizmente, o que primeiro, né, despertou o interesse nos fãs, né, por causa do talento e por causa da beleza do Sun Han, no futuro, acabou se tornando um infame e ele acabou sendo conhecido como Garoto Problema da quinta geração. Pra quem não sabe, gente, o Sun Han... Garoto Problema é muito foda isso, cara. Tipo assim, o que ele fez? Ele bichou um muro que nem o Josh Bieber? Não. Ele, caralho, bateu em alguém que nem o Flash lá do filme? Não. Ele, porra, tinha uma namorada, tá ligado? Ele tinha várias namoradas? Não. Ele tinha uma namorada. Pô, e é bizarro, mano. É... Pô, deixa a notícia explicar, mano. O Sun Han não foi apresentado agora como membro do Rise. Ele já foi apresentado antes. Ele treinou durante dois anos na SM Entertainment e foi apresentado dia 2 de julho de 2022 como um dos novos hostos dos SM Rookies junto com o Sok, que também é membro atual do Rise. E o início dele foi muito... Cara, problema! É, logo liberaram vídeos e a galera se apaixonou por ele porque ele era muito lindo. Todo mundo se apaixonou pelos vocais dele. Ele é bonito mesmo. E onde é esse vídeo? Interessante, gente, que talvez vocês não lembrem, mas quem é do fendo do NCT tava aqui pra lembrar dessa coisa? Tipo, cês lembram quando o Ji-sung, que é o maquinê do NCT, basicamente começou a ser referenciado como Ji-sung Young na internet? É porque... É porque... É porque... Porque ele era muito novo. Eu vi... Pior que eu vi essa porra, mano, e nem sou tão inserido. É porque a gente vê tudo aqui na live. É porque ele era o cara mais novo de um grupo de 24 pessoas, né? Iam entrar novas pessoas. Aí eles começaram a ficar zoando ele, tipo assim, chamando ele de... Ji-sung Young, né? Young é um termo pra mais velho, né? Senior, né? Não sei direito. Só pra, tipo, zoar ele. Porque assim, durante muitos e muitos anos, ninguém da SM, nem os novos membros adicionados da NCT depois de 2016, costumavam ser mais novos que o Ji-sung. Ele sempre era mais novo, ele nasceu em 2002. E aí quando houve uma live de integração, né? Um programa de integração entre os membros da NCT e esses novos SM Rooks, que um deles era o Sung Han, teve um momento em quebrou a internet, que foi quando o Sung Han falou que, tipo, uma das maiores inspirações dele na época de treino era o de Sung Young, né? Que é a forma que... Caralho! Caralho, foi ele! Eu não sabia disso, não. O homem se chamou outros homens mais velhos ali, com um honorífico de respeito. Caralho! Nossa, papo reto! Caralho, não lembrava dele, mano. Nossa, ele envelheceu o rosto, obviamente, né? Todos envelhecem. Todos estamos envelhecendo. É aqui que eles descarrilham, né? Quando ele fala de Sung Hyun. Pô, esse vídeo é muito engraçado, cara. Vai tomar no... É uma parada muito quinta série, tá ligado? Só que vai quitar a série live, obviamente. Os caras... Caralho! Foda-se tudo que eles estavam fazendo ali. Eles só ficam zoando. E tem alguém mais novo que o de Sung agora na casa? Foi um momento que quebrou a internet, porque todo mundo ficou, meu Deus, o de Sung agora é Ryung. Então o menino, antes mesmo de debutar, já tinha ganhado notoriedade, porque ele deu um meme pra galera. Então tava todo mundo querendo saber o que o Sung Han faria. Isso seria tipo... Não, não, não. Tinha talvez um novo grupo, mas tava... Caralho, eu não fazia ideia que era ele, mano. Olha o meme. Só que assim, igual a gente falou, começou com uma fama muito boa, se tornou infame. E, gente, as polêmicas e o que viria... Poxa, mas isso de infame é sacanagem. Claro que não é culpa dela. Mas ela não quer... Não é ela que disse, né? É o responsável por fazer o cara parar. Mas caralho, que ódio, mano. Acontecer com o Sung Han mesmo pra debut do Ryze, seria algo que a gente nunca teria visto antes, gente. É muito maior do que a agenda de destruição da Jenny, da Karina, que a gente viu, né, acontecendo ali no pré-debuto. Gente, o que tá acontecendo com o Sung Han não chega nem perto com a agenda. É verdade, porque realmente são muitas polêmicas com evidências e fotos. Primeiramente, a gente precisa falar da primeira polêmica que pipocou aí com o nome do Sung Han logo no pré-debuto do... Mano, mandaram caminhão pro cara nem debutar. A gente falou disso aqui. Vocês lembram dessa porra? Por causa dessa primeira coisa aqui, cara. Grupo. Que foram fotos vazadas... Cara, eu nem vi o vídeo. Só que, caralho, tão falando tanto do moleque nesse tempo de debut que, porra, a gente sabe de tudo, mano. Do menino com uma namorada, com uma menina. E eram várias fotos, tá, gente? Caralho, poucos idols têm essa foto, né? Esse tipo de foto. Caralho, moleque. Tá vivendo a vida. Que isso, mano? Deixa o... Tá vendo, gente? É por isso que eu não tenho uma namorada, porque é errado. Tá entendendo? É errado. Tô compromissado com o meu trabalho. Eu trabalho todos os dias. Tô casado com o meu trabalho. Não tenho uma namorada. Isso aqui... Isso aqui é gente... É coisa de gente perdida, pô. Gênero uma foto dele com a menina na cama. Depois numa cafeteria. Ah, que fofo, velho. Pô, posso achar fofo? Ah, mano. Pô, que bonitinho, cara. Porra, vai tomar no cu, mano. Na moral, eu fico puto. A gente tava falando disso há semana, cara. Porra, eu queria... Eu queria que as pessoas que a gente tanto gosta de acompanhar pudessem compartilhar um momento fofo desse com a gente. Mas o que acontece? Quando o filho da puta nem compartilha. Quando antes dele trabalhar... O filho da puta com todo o respeito. Quando antes dele trabalhar... Ele tinha uma namorada. Os caras ficam revoltados, mano. Pô, isso é inacreditável, cara. Pô, não tem como. Não tem... Caralho, o que a gente tá fazendo aqui, família? Vamos trocar o esporte. Vamos começar a falar de... Sei lá. Sertanejo universitário. Tá ligado? Um barões da pisadinha. Um pagode. Porra, porque não tá dando não, mano. O que é isso, cara? Pô, é inacreditável, cara. Porra, assim não dá. Então as pessoas já ficaram assim. Não dava pra ver o rosto da menina. A gente não sabia quem era a menina. Mas tudo dava pra entender que era a mesma menina e que era uma namoradinha. Ah, mano. Eu fico bobinho com as fotos. É bonitinho. É bonitinho. Ele tinha tido ali na época. E como nas fotos ele tava com o mesmo rosto, pareciam fotos recentes. Não parecia que ele era tão mais novo do que ele é atualmente. Gente, meu Deus. O Han com a namorada. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Quebrou a internet porque a gente sabe como é que funciona o namoro no K-pop, né? Eles já tinham... Ficou bizarro. Feito o seu pré-debut com o Memories. Então tava assim, o Rise já existia. É que, cara, eu vi isso é muito absurdo. Não é pouco absurdo, não. É muito absurdo. É muito absurdo. E, cara, a gente dá uma normalizada, né? Não que a gente concorde. Mas a gente segue a vida, né? A gente não tem como mudar a parada. Só que, caralho, tá acontecendo isso é muito absurdo, mano. Vai tomar no cu. Já era, né? Ele já tinha sido apresentado, já era um grupo, já tava fazendo promoções. Então a galera falou, gente, vão correr com esse menino. Não, é muito, é muito... Não é culpa delas, não é culpa da... Mas é muito absurdo, tipo assim, você pensar. Beleza. Eu tô aqui dois anos falando todos os dias de K-pop. O K-pop é a Renatiza tomar muito mais tempo. Tem uma galera, tá ligado? E a gente acompanha essa indústria que tá promovendo isso aqui, cara. Tá ligado? E a gente sabe disso aqui. A gente sabe. A gente já normalizou essa porra. Tipo assim... Pô, é bizarro, mano. Bizarro, bizarro. Tem que ser cancelado mesmo. Vidas solteiras importam. Tipo assim, afastado um tempinho ali. Pelo menos as agendas daquela semana. E a galera ficou naquela dúvida. Tipo, vão afastar ou vão tirar o menino do grupo. Aí ele veio com uma carta de próprio punho. Explicar a situação e pedir desculpas pra geral. Aqui eu sou o Mano Rise. Estou escrevendo isso porque senti que devia dizer isso. Pô, mano. Ontem. Pô, vou ter que citar. Vou ter que citar, tá? Pô, essa semana eu realizei um sonho. Eu não... Faz sentido, ó. Acompanha a minha linha de raciocínio aqui. Essa semana eu realizei um sonho que foi conhecer uma das inspirações da minha vida que foi o Casimiro. Tá ligado? Pô, compartilhei com vocês. Tem vídeo lá no canal. Foi super importante pra mim. Recentemente a gente viu o programa da IU. Em que a Sejong, ex-IOI, foi hoje solista. Né? Ela fez um álbum foda. Tava até ouvindo hoje de manhã. E ela fala que ela era muito fã da IU. Que a Mina, que era do IOI, junto com a Sejong, fez um drama com a IU. Ou seja, a Sejong era muito amiga da Mina. A Mina era muito amiga da IU. Mas mesmo assim, mesmo sendo muito fã, ela tinha muita... Ela não queria conhecer a IU desse jeito, tá ligado? Enfim, veja o programa de quase uma hora. E aí nesse programa, né? A IU fala que ela se inspira muito no... É um momento super fofo, um episódio super fofo, né? É... É... A... 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 A Sejong fala que... Que... Se inspirava muito na IU, tanto que ela quase copiava a IU, tá ligado? E aí a IU fala que super entende isso. Porque ela fala exatamente a mesma coisa pro G.O.G. Grupo da mesma... Da primeira geração do K-Pop. Que tem 25 anos de carreira. 26. Já. É... No G.O.G., rapaziada. No G.O.G.? Caralho, eu vou ter que botar essa porra pra... Pra... Cara, nem que eu demore muito. Eu quero chocar vocês. Foda-se. Foda-se. Foda-se, eu quero chocar vocês. Vocês me dão tempo pra eu achar uma parada aqui? É... No G.O.G. a gente tem um cara... Chamado... É... Jun Park. O Jun Park foi um cara... Sabe quantos anos o Jun Park tem hoje? Ele tem... Ele nasceu em 69. Ou seja... Ele tem... Trinta e um... Quarenta e um... Cinquenta e um... Cinquenta e quatro, né? Pô, quando o Jun Park tinha uns trinta e poucos anos... Ele foi cancelado por ter uma namorada. Tipo assim, o cara tinha quarenta anos. Estava... A cole... Estava cancelando ele por ter uma namorada. Jun Park é esse cara aqui, ó. Este homem. A Coreia fez um marmanjo. De trinta e foda-se anos chorar. Que só a porra. Porque ele tava assim. Cara, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô fazendo nada de errado, mano. Eu sou humano que nem vocês. Que porra é essa? Eu quero achar essa porra dessa cena. Foda-se. Nem que eu demore muito. Tem no documentário do YouTube. Nem que eu tenha que demorar pra caralho. Porque é chocante, mano. É chocante. É chocante. É chocante. Achei! Put... Pô, até me deu um arrepio muito ruim, mano. Me deu um arrepio muito ruim. Mas... Enfim. Ó, vamos lá. Será que eu tenho que descer? Olha a Aiza do Stace, cara. Eu era o primeiro gateway para sair e dizer Hey, cara. É uma coisa natural para um garoto e uma garota nos gostarmos e nos levar a mão e ir em um jato. Foi o primeiro, mas a gente tá em 2023 acontecendo essa porra. É revoltante. O cara tinha 32 anos, mano. Porra, vai tomar no cu, mano. Eu já era 31. Eu era 32 na idade korea. Eu tinha uma garota na época e eu saí com ela. E a nossa empresa decidiu me tirar da minha casa. Ad. Eu espero. Foda-se. Na moral, não tem como botar um sorriso no rosto. É revoltante, mano. Calma, tem mais, mano. Tem mais. Tem mais. Isso aqui é... Isso aqui é muito triste, mano. Boa tarde, Soto. Deixa eu só passar o Ad, pessoal. Tenho tentado... Tentado... Esperar. Acabou. Acabou mesmo. Pra mim, tá aqui dizendo que ainda tá rodando. Esperar. Esperar 30 segundinhos. Vai ter muito Ad agora no finalzinho do ano, chat. Inclusive, aproveito pra dizer isso, né? Em dezembro é o mês que mais tem Ad na internet. Por causa do Natal. Então, cara, a Twitch vai tacar e aí eu peço só que vocês entendam, beleza? Isso é triste, Oliviano. Isso é foda. Foda mesmo. Acho que acabou. Vamos lá. Os caras estão juntos hoje, hein? Os caras estão juntos hoje. Esses caras são os maiores ídolos da IU, pô. É bizarro. Vocês são muito foda. Pô, isso é muito triste, mano. Pô, isso é muito triste, mano. Vai tomar no cu. Pô, imagina qual fica a cabeça de uma pessoa de ser tratada que nem um bandido sendo que você não fez nada de errado. Pô, isso deve... Porra, deve acabar com a sua vida, mano. Não tem nada de errado com o homem chorar. Eu nem preciso dizer isso também, né? Tá chorando ontem aqui na live, porra. Mas colocar o cara nesse nível de exposição nesse tipo de fragilidade é uma filha da putagem sem tamanho. E sem ele ter feito nada de errado. É uma conversa de maluco, pô. Mano, olha isso, cara. Cara, essa é uma das cenas mais fortes que eu já vi no K-pop. E é ridículo com todo o respeito a ele porque eu tô com ele, beleza? É ridículo, mano. É ridículo fazer ele passar por isso, mano. E o pior é que só resta a gente aceitar porque essa porra não é nem no nosso país. É bizarro, mano. Buga até a nossa mente. Caralho, o que a gente tá fazendo com a nossa vida acompanhando algo assim, mano? com a mãe dele, mano. A irmã dele, mano. Também, cara. Tendo que passar por isso. Porra, você tá brincando com a mãe dele? Come on, mano. Poxa, é... É muito duro isso, cara. E, cara... O pior... Tipo assim, a gente viu o de um parque. O pior é que talvez a família dele também deve ter sofrido rebelia por algo que ele fez sendo que ele não fez nada de errado. dá pra reclamar e sempre falar sobre mas mudar mesmo só lá mesmo. Pô, mas eu acho que a nossa reclamação não tem o mesmo peso. Pior que não tem. Mas a gente tem que fazer o mínimo, né? É isso mesmo. Fazer o que a gente tá fazendo aqui. Você tá arrependido por não conseguir me desculpar rapidamente porque estava com medo e ansioso sem espaço pra culpar ninguém ou inventar desculpas? Tudo isso aconteceu por causa da minha imprudência e refletir muito sobre o meu passado e ações. De agora em diante, priorizarei o time chamado Rise. Agirei de forma mais cautelosa, não apenas no palco como o Rise, mas também em todas as circunstâncias que encontrar. Farei meu melhor pra que vocês possam sentir minha sinceridade com o time e os fãs através das minhas ações. Peço desculpa. Mais uma vez, obrigado por ler essa longa postagem. de privacidade contra o Sun Han. Olá, aqui é a Sam Entertainment. Essa é a nossa declaração sobre a postagem não autorizada de fotos relacionadas à vida pessoal do membro do Rise em redes sociais e comunidades online. Como tais vazamentos e a circulação dessas fotos são atos claramente ilegais, estamos coletando evidências através do Kuan Yeo 119 e monitorando separadamente aquelas que postaram as fotos. Também estamos coletando várias evidências em ações de vitimização secundária como circulação e reprodução. Enquanto isso, Sun Han está profundamente refletindo por ter desapontado seus fãs e causado dano ao time próximo ao debut. Apoiaremos e gerenciaremos o Rise de forma mais cuidadosa para que eles possam focar em suas atividades no futuro e vamos trabalhar para impressionar. Obrigada. Tava todo mundo achando que ele iria se afastar. Tava todo mundo achando que na verdade eles iam chutar o menino do grupo mas eles sustentaram o menino ali porque a ECM geralmente costuma fazer isso sim. As empresas do K-pop apesar de tudo é uma das que mais tenta brigar a princípio pelos seus membros. É, ela peita os fãs mesmo, gente. Tipo assim, a galera tava pedindo na época a cabeça do Baek Young, a cabeça da Taeyeon todos eles continuaram no grupo. o Chen casando, a ECM não tirou nenhuma dessas pessoas do grupo. Muitos membros do Super Junior também já foram implicados a galera pediu a cabeça e a ECM não tirou ninguém do grupo. Então assim, ele tem... Irene com a estilista. Com o negócio da estilista. Realmente. Então assim, a ECM é uma que tá ali pra pelo menos não vai tirar o menino do grupo de primeira assim não. Só que o que acontece, gente? Por exemplo, a gente tá falando do caso do Baek Young e ele era rookie mas ele nunca mais fez nada muito grave. Hoje eles têm 12 anos de carreira e tão foda. A gente tá falando de pessoas que tem o quê? Fandom consolidada em muitos anos de carreira. O Sun Han passou ali. Mas aí, gente, aquela coisa no K-pop tem a regra do terceiro strike. Em muito pouco tempo houveram outras coisas que aconteceram. Logo depois dessa primeira carta de desculpas aí saiu mais fotos dele. Eu não tenho o que entender, chat. É uma merda, pô. É uma merda, pô. Com outros dois amigos e uma dessas pessoas muitos diziam ser a menina das fotos, a namoradinha dele que aparentemente ele teve um relacionamento mais longo ali durante a época de trainee. E aí, veio de novo isso. A ECM já tinha se posicionado. meio que barreiro pra debaixo do tapete e falaram, ó, tá. Mais uma invasão de privacidade. Como é que é essa questão aqui da live? Do terceiro strike. Em muito pouco tempo houveram outras coisas que aconteceram. Logo depois dessa primeira carta de desculpas aí saiu mais fotos dele. Ao que tudo indicava antes do debut. Dele numa live privada com outros dois amigos. E uma dessas pessoas muitos diziam ser a menina das fotos, a namoradinha dele que aparentemente ele teve um relacionamento mais longo ali. durante a época... Fiz uma live. Beleza. Época de trainee. Fiz uma live com a namorada. Beleza. E aí... Assim, você fica esperando. Caralho, tiveram comentários merda. Não, fiz uma live com a namorada. É isso. E aí, de novo isso. A ECM já tinha se posicionado. Meio que barreiro pra debaixo do tapete. E falaram, ó, tá. Mais uma invasão de privacidade. Vamos fingir que não aconteceu. Vamos fazer a Kátia cega. Só que aí veio uma live que não deu pra ignorar. Porque não foi uma live privada qualquer. Foi uma live privada feita com o Subinho do TXT e que mencionavam-se outro idol no K-pop que era um. Isso é doideira. Mas eu ainda não entendi essa história direito. Por isso estamos vendo esse vídeo. O Che do Le Serafim. Então, basicamente, essa live quebrou a internet porque foi uma live de novo feita no Instagram privadamente com o Subinho Sun Han e outras duas pessoas que tinham quatro pessoas na live que leva muitas pessoas a crer que talvez uma dessas pessoas tenha vazado esse conteúdo. Onde eles falam algumas coisas um pro outro e também falam sobre a um Che do Le Serafim. que o princípio essa live chegou com a... Mas falam o que, mano? E aí? Fala o que? Fala o que? Beleza. Não tem que ficar falando de outras pessoas. Tranquilo. Mas fala o que? Tradução totalmente errada. Ficou a galera atacando os dois porque parecia... Calma, cara. Verdade. Deixa o vídeo rodado. Eles tinham falado mal da um Chezinha. Não é o caso. Na verdade, eles estavam falando outras coisas, fazendo piada um com o outro. Mas a galera não curtiu muito. Mas a galera não curtiu. A primeira legenda. como é que é? Ainda mais conhecendo a mim, um Che. Pô, calma aí, cara. E ainda conhecendo a mim, um Che. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. O subindo... O suposto subindo te bate de... Pô, é o subindo pra caralho. Mas... Caralho, é... Ao meu ver, é uma forma carinhosa, né? Tipo assim... Todo mundo já falou, né? Tipo assim, o seu Gabriel, o meu Gabriel. O meu... O meu Mateus. Ah, qual Mateus? O meu Mateus. O Mateus Arine. Não te falaram nada demais. Resumindo. Resumindo. Foda-se de novo, né? Caralho. Bizarro. Mas por isso que não gostaram. E ela é de menor. Pô, mas não aconteceu nada. Mas tipo assim, beleza. Ela é de menor numa situação em que nada aconteceu, né? Também acho que você não tá justificando a situação, né? Pô. Mas caralho. Pô. Não aconteceu nada, tá ligado? Pem ver, eles estavam ali brincando com o outro, se zoando. É só... É assim, eu não vejo o meu um tchê como a minha namorada um tchê. É, é... Eu tenho... Eu entendi que você não tá concordando. Eu entendi, eu entendi. Caralho. Pô, a gente fica tentando entender a cabeça dos outros. E é esse o exercício que a gente tá fazendo aqui, né? Tentando entender os malucos, mas caralho, é revoltante, mano. É normal, né? Entre amigos dessa idade, principalmente. Então não teve nada demais em si falado sobre a um tchê. A questão toda é que eles estavam ali no momento de descontração, subindo, mostrando o dedo do meio, ali do pé. Então foi uma coisa que, tipo, você acabou... O dedo do... Eu vi direito, né, Lucas? Isso aqui é inacreditável. Mas isso aqui é o que qualquer adolescente faria, né? É... E foda-se também, né? Tipo assim, isso aqui não quer dizer nada. Né? Pelo amor de Deus. Moleque, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Eu nem sabia que isso era possível, cara. Eu não vou fazer isso com o meu pé de novo. Agora. Vou fazer depois. Pô, pela... Crianças, não adolescente. Pô, pelo amor de Deus. É normal, né, entre amigos dessa idade, principalmente. Ele abria a live assim, nem fudendo. Ele abria a live com o dedo assim, do pé? Não posso acreditar. Então não teve nada demais em si falado sobre a um tchê. Começava a abrir a live assim. Então tudo aqui, eles estavam ali no momento de descontração, subindo, mostrando o dedo do meio, ali do pé. Então foi uma coisa que, tipo assim, acabou, a galera ficou tipo assim, ai, meu Deus, eles são garotos normais. Mas... E se alguém vier discutir comigo que o dedo do meio é problemático, tal qual, sei lá, um pinto no quadro, eu vou ficar maluco. Eu não fazia essas paradas, tá? Parece que eu tô falando como se... Porra, mas caralho, pelo amor de Deus. Porra, pelo amor de Deus. Calma. Enfim. É porque como era com o mesmo menino... O mesmo menino, de novo, fazia alguma coisa esse negócio de live privada. Você tava assim, meu Deus, de novo? É que já tiveram outros casos de K-pop que cancelaram a pessoa porque desenhou um pinto na carteira. E aí, acharam a pessoa como a pessoa mais indecente do mundo na época da escola, sendo que... Pelo amor de Deus, na cara. Tem muita gente levantando e todos esses acontecimentos foram antes dele debutar. A gente vai dar aqui a nossa opinião, nessa parte aqui, ó. Opinião. A gente não acredita que esse clipe em específico tenha sido na época que o Sun Han era trainee. Podemos estar erradas, tá, gente? Não é nossa... Essa questão de opinião. Essa questão de opinião. É só que pra gente não parece muito crível que o Subin, que é um idol que é três anos mais velho que o Sun Han, que isso conta bastante, assim, é pouco tempo, mas conta. Já debutou há quase cinco anos. Conhecia um trainee que se juntou a ESEMA há dois anos e meio atrás. Não só conhecia, tinha intimidade o suficiente pra zoar com ele e mandar um dedão do meio, né? E o Sun Han falar que ele não canta, que ele não dança, que ele não merece um MC de nada. Exato. E ainda... Porque é só se eu puxar os clipes dos meninos com o NCT, tipo, os meninos do NCT, que são da ESEMA, não conheciam direito o Sun Han. Então pra gente não faz muito sentido imaginar que o Subin seria tão amigo assim do Sun Han enquanto ele era trainee. É porque a vida de trainee de idols são bem diferentes. Mas enfim, essa é a nossa opinião. Comenta aí se você tem provas de que não é. Essa parte opinativa não faz parte do vídeo como um todo, assim, da cronologia oficial, beleza? Mas enfim, logo em seguida, voltando agora pra cronologia oficial. Quem nunca escreveu, eu escrevi, sai correndo pau no cu de quem tá lendo no colégio maluco. Então, eu não escrevi, eu era muito nerdola, né? aluno exemplar porque eu tinha muito medo de tudo, né? Principalmente dos meus pais. Dito isso, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo diferente. Eu, eu... O que aconteceu? Literalmente horas depois, já saiu um vídeo do Sun Han fumando na internet, gente. Um vídeo dele fumando em Ronde... Isso é problemático por um motivo, né? Porque aqui ele pode ser mais novo, né? Aí isso é errado pra caralho e é um exemplo que ele não pode dar. Real. Mas eu nem sei se ele era mais novo ali. Esse é outro vídeo que eles dizem que é na época de trainee. De toda forma, se ele... Quantos anos ele tem? O... O Ryze é um grupo mais velho. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tem 20. Ele foi treinando por 3? 2. É, ele podia já ter 18 anos ali no cigarrinho. Ou seja, ele não tava fazendo nada de errado. Embora fumar seja errado... Fumava antes. Ele não falou de fumar agora. Ele é um fumante. Então a galera já ficou puta que varia. Não sei o que. Meu Deus, mais uma coisa. Sufando, cuidado. Pelo amor de Deus. Seus amigos vazando todas as coisas de vocês. Precisa de ter novos amigos. Mas enfim, a questão é que ele é muito novo. Ele acabou de fazer 20 anos. O menino já tem um hábito de fumar assim há muito tempo. Isso eu tô falando pra audiências coreanas, tá, gente? E como a galera pensa? Pô, o menino já transava. O menino já bebia. O menino já fumava. Ele não era um zerola fracassado que joga logo. Qual foi? Não entendi. Que isso? Porra! Oh! 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 Porra! Não, aí não. Aí sou fracassado. Sou fracassado. Com muito... Com muito amor. Beleza? Não, não. Aí não. Não, aí não. Mas o cara vivia a vida. Isso é evidente. Isso é evidente. Oh! Nada contra quem joga LOL, tá, gente? Apenas... Uma piada. K, K, K. Tipo assim, mano, a galera já ficou. E a gente aqui no ocidente, tipo assim... Vocês tão pensando no menino por ele ser um jovem adulto de 19, 20 anos normal? É, porque o que a gente vê aqui, tipo assim, os nossos jovens... Assistir na Tiza é ser atacado por ser careca e louzeiro... Ih! Vai se acostumando. Tá, dentro. Eu ataco vocês por usarem All Star porque é um crime. Fiz aqui... Vamos lá, sim. A gente é assim. É, é, é. É, é igual o Sorrança. Não, não, não. Gente, então assim, a gente fica... A gente de fora olhando, a gente fica achando meio esquisito. Mas na Coreia, gente, infelizmente é assim. Então na hora que isso veio, eu falei, gente, se esse menino conseguir sobreviver a isso, sinceramente, pra ele sair do grupo, só crimes é de homens, né? É, realmente. Porque ele tá... O foda é que a gente fala muito na situação sobre o nada demais, sobre cometer um crime hediondo. Tipo, assim, ele não fez nada. É muito bizarro quando a gente bota essa premissa, né? Todo mundo aqui concorda. Os chat concordam, as Natiza concordam. Pô, ele não fez nada. Não é nada demais. Ele não fez nada. Não é nada demais. Não é nada demais. A gente tá na Coreia em todos os níveis possíveis. Namorando, fazendo lives privadas, né? Com outros idols. Com outros idols. Fumando. E a galera enche o saco de gente que tá fumando que tem 30 anos de idade, imagina que acabou de fazer 20. Então, realmente, é bem complicado toda essa história. Aí a gente ficou... É, eu fiquei pensativo porque eu li a mensagem da Eluá no chat de que Delete Lucas do NCT, né Cara, é muito complicado o que aconteceu Com o Lucas do NCT, tipo Pô, foda que eu não valorizo uma pessoa aqui no take Vou deixar nesse aqui É, pô, o Lucas Pelo que eu sei, ele foi acusado, né De, acusado por uma menina De ter abusado dela Depois ficou evidente que eram montagens Realmente montagens, umas fotos antigas As fotos novas, tipo assim A mina meteu louco aqui, repito, né É um absurdo isso ser feito Porque acaba com toda a luta aí das minas De quem realmente Faz algo e aí, porra, elas não são ouvidas Tá ligado? Enfim E aí o cara entrou no hiatus E aí depois ele postou uma carta que eu recomendo Todo mundo ali, tá ligado? Que esclarece Um pouco melhor a situação na nossa cabeça Ele não fala da situação em si, mas ele agradece Todos os meninos, ele sai pela porta da frente No Instagram dele Pra gente fica evidente que não foi Pela porta da frente Cara, eu não sei, tá ligado? Porque Eu não sei o que esperar, mano Tá ligado? A ASEM, mano Tipo assim Ela é uma empresa que comete muitos erros Muitos erros mesmo Tá ligado? É... Só que eu sinto que ela é muito incoerente, mano Muito mesmo Muito É quase como se, sei lá É... Cês tão ligado que a DOIP tem várias divisões Pra administrar os artistas? Ou seja, tem... Porra, não é que tem quatro empresas Mas tem quatro divisões que cuidam, né? De cada um dos artistas Porra, só que tu nem sente isso, né? Tu olha pra DOIP como a DOIP, tá ligado? É... É isso, né? Não deixa de acontecer o que eu acabei de dizer Pô, mas caralho Isso fica muito claro com a ASEM Porque a ASEM, ela toma atitudes diferentes Pra cada um dos casos Então... Pô, eu não sei o que esperar, mano Eu não sei o que esperar Sinceramente, mano Eu não sei o que esperar De verdade, mano E assim Porra, é... Vou falar que nem elas aqui, né? É... Eu tô dando a minha opinião Eu deixo nisso Mas agora é a primeira vez Que eu vou tirar Tipo assim Não é nem opinião O que eu vou dizer aqui agora Eu vou tirar do meu cu O que eu vou dizer, beleza? Com todo respeito Pô, eu tô com o sentimento De que ele não vai ser Quicado no grupo, não Tô com o sentimento Tá legal? Mas eu tava com esse mesmo sentimento Com a Garam E a Garam é menos culpada Que ele Mas não é e foda-se Ficar comparando também Complicado toda essa história Aí a gente ficou Vamos monitorar essa situação aqui Porque a galera já tava o quê? Mandando caminhão de protesto Pra frente da SM Fazendo o quê? Comercializando os fotocardos Dos meninos do RISE Esse caminhão foi na semana Pré-debuilt, mano RISE E os fotocardos do Sunran A preço de bananas Literalmente sendo vendido A troco de centavos Porque tava todo mundo Querendo se desligar Do merch desse menino As fãs ou se organizando Pra fazer a baixa assinada Pra esse menino Sair do grupo E a SM caladinha Eu falei, gente Será que eles vão conseguir De novo vencer essa polêmica Fazendo a Kátia cega? E não conseguiram, né, gente? Ontem veio finalmente O comunicado De eles se posicionando Sobre a sua foto A Kiube sempre toma Decisões ruins constantes A gente sempre se prepara E ó Cinco Foi o quê? E a Atos Cara, o foda é que isso não vai parar, mano Eles vão meter uma cortina de fumaça agora Quer dizer, isso não é uma cortina de fumaça, né? Mas eles vão fazer o quê? Eles vão mandar ele ficar em casa Pra... Pra ele parar de ser comentado, né? Só que se ele voltar, cara Vai voltar do mesmo jeito Então... Fodeu, mano Vai ser a Duna? Tipo isso Tipo isso Aí você não tá fazendo exatamente isso Exatamente o que aconteceu No drama da Duna com a Suzy Vai te cansar Toma um chá aí Fica de boa, tá ligado? E aí depois você volta Depois a gente fala contigo Tu volta Cuidadosa com o próprio artista Pedimos a generosa compreensão dos fãs E sentimos uma grande responsabilidade Por negligenciar a gerência Dos nossos artistas Mesmo antes do debut deles Mais uma vez Pedimos profundas desculpas aos fãs Porém os vídeos e fotos Que estão atualmente sendo vazadas E distribuídos Sem permissão foram tirados Em ocasiões particulares Como treinantes do debut Foram reproduzidos Várias vezes Pra causar mal entendidos Através de uma edição secundária Como usar capturas de vídeos Usando vídeos com fontes E ser identificado Além disso A pessoa responsável pelo Caralho, o mundo Que a gente vive é muito merda, mano Tipo assim A gente tá responsabilizando pessoas Que não fez nada de errado A gente é um caralho, né? Mas Caralho, olha isso, mano A gente tá falando de milhares de pessoas Envolvidas em uma porra dessa Tá ligado? Um monte de fã Acompanhando essa porra, tá ligado? E... Caralho, como... Ué, é... E esse dos males Do mundo menor, né? Mas... Nossa, que... Estragar a vida de um cara Por causa disso, mano Pô, pelo amor de Deus, velho Pelo vazamento e distribuição Dos vídeos e fotos Inventou e distorceu informações Que foi diferente dos fatos Usando conversas Que não existiam E técnicas maliciosas Pra criar informações Infundadas e falsas Eles estão continuamente Cometendo atos sérios De difamação contra os artistas Assim que ficou... Não, isso é muito foda A carta da SM aqui Tá sendo ótima, né? O triste é que a Hybe Fez uma carta ótima Pra Garam também Que isso é uma situação Totalmente diferente E... E a Garam foi Saiu do grupo Porque era melhor pro grupo, né? A gente não pode julgar A Hybe também Ou pode também Porque é revoltante A situação da Garam Caralho, eu te falar Que eu tô pensando um pouco aqui Tô ficando preocupado Ficamos cientes dos fatos Imediatamente começamos A monitorar e coletar Uma quantidade significante De evidências Identificando aqueles Que vazaram Distribuíram as informações Sem permissão E planejamos fazer um BO Na delegacia na tarde de hoje Além disso Estamos considerando Tomar ações legais Contra a pessoa específica Não apenas Pela difamação do artista Mediante vazamento Distribuição Mas também por vários Atos ilegais Como crimes Moleque, a boa Senta O nosso artista O times Bem como pelo bem O básico, né? Mas E assim como Na primeira vez O Sunran veio Com uma carta De próprio punho Pra explicar a situação No Everse Caralho, paisão Letra feia Puta merda, hein? Caralho Inacreditável Garancho, garancho Do Rise Que sempre me apoiaram Estou refletindo profundamente Porque acho que Eu causei muitos danos No momento em que Eu tinha que ter focado Em trabalhar mais E me dedicar mais do que nunca Vou realmente refletir Para me tornar uma pessoa melhor Mais uma vez Quero pedir desculpas Aos membros Aos fãs A Natália falou a mesma coisa Quando viu a carta dele Ontem na live delas Porra, nem é Pô, pelo amor de Deus, cara Porra Totalmente proporcional Aqui, ó Olha a bolinha daqui Olha a bolinha de baixo Porra, todo torto Foi inacreditável, cara Seriedade 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 O foda é que isso deve Foder o cabeça do cara Porque Tipo assim Ó Trinta minutos depois De tudo que a gente falou Ele está Atrapalhando Os outros membros Tá ligado? Então, tipo assim Dependendo De como ele vai ler A situação Eu acho que a situação Faz mal pra cabeça De qualquer pessoa Porra Isso vai foder A cabeça dele Por mais que ele Não tenha feito nada Perfeito? Pontuar mais uma vez Caralho, mano É muito merda isso, mano Membros do Rise Que sempre me apoiaram Estou refletindo profundamente Porque acho que causei muitos danos No momento em que eu tinha que ter focado Em trabalhar mais E me dedicar mais do que nunca Vou realmente refletir Para me tornar uma pessoa melhor Mais uma vez Quero pedir desculpas aos membros Aos fãs E a equipe E vocês sabem como E eu fico preocupado também Porque uma coisa muito importante No K-Pop É o time É o grupo E aí eu não sei Se a SM vai deixar também O grupo ir lá Conversar com o cara Isso atrapalha A aproximação do grupo Tá ligado? Talvez se ele for humano Que nem a gente Ele pode ficar chateado De não ser abraçado Aí isso porra Cria toda uma situação aqui Que nem faz bem Eu ficar comentando Porque é tudo E si, 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 si Né? E porra, caralho Vai tomar no cu Isso é muito errado, mano Mas essas coisas funcionam no K-Pop, né? Quando tem um afastamento Ou uma polêmica Ou uma polêmica Isso geram teorias da conspiração Afinal Tem uma agenda de destruição Com o Sun Han Tem alguém por trás De todos esses vazamentos E começou, né? A pipocar Lá na Coreia As pessoas suspeitando Que poderia ter a ver Com o Sojang Quem é Sojang? Quem é Sojang? O Sojang, gente Basicamente É um youtuber Não existe mais nesse canal A gente vai explicar porquê Que fazia bastante sucesso Na Coreia Por causa dos vídeos tendenciosos Desse canal É Mê! Caralho Tem aqui no Brasil também, tá? Não vou divulgar Mê! Caralho É que nem Pô, vocês não viram É Today's Webtoon Da Sejong Que no caso É um drama Sobre Webtoons, né? Aí tem uma mina Que fica descascando A Webtoon Assim Tipo, sem rosto Caralho Esse cara aí É paia É a Cho Kei Do K-Pop Provavelmente, né? É a Cho Kei Do K-Pop Só que Cara, pior que Deve ser pior Do que a Cho Kei Pior do que Todos os nomes Que vocês estão dizendo Tipo, porra Qualquer Deve ser uma parada Muito mal intencionada É o que eu entendo aqui Muito mal intencionada Não é simplesmente O jornalismo Pelo Pelo Com Assim Com aquela forçaçãozinha De barra, tá ligado? Deve ser só forçação de barra Tá ligado? É o que eu entendo Vendo só as thumbs aqui, mano Só jogando pela capa Foda-se Ele faz a thumb Pra eu entender Pra eu querer clicar no vídeo O que eu entendi Do vídeo dele Foi isso aí Foda-se Era zero pornô De jornalismo Era Só implanto De verdade? Cara, é inacreditável Se não estou enganado Saiu dele a história torta Do porquê a Dini Saiu do remix Não faço ideia Da história Nem quero saber É basicamente Um canal só sobre fofocas Só que assim Canal sobre fofoca do K-pop Nós somos Todo mundo que fala sobre o K-pop Fala sobre as fofocas do K-pop Só que esse era um canal Que por ser coreano E ter muito alcance Na Coreia E na Ásia Basicamente no mundo todo Porque também tinha legendas em inglês Ele fomentava E ele que criava Essa pessoa Por trás do canal Que criava As fofocas E eram fofocas Extremamente maliciosas Não era só tipo assim Será que fulano e ciclano namoram? Não Era afirmando que tá ousado As namoravam Era falando que idols de 42 anos Estavam namorando meninas de 19 Era imputando Tipo assim Falsos rumores De violência escolar a idols E essas pessoas Eram sempre implicadas Em rumores bizarros Que faziam muito barulho Nos fóruns coreanos E acabava que Virando de fato um rumor As pessoas muitas vezes Acreditavam nisso Ele foi durante muito tempo Criminoso né Causador de muitos Dos rumores Que a gente teve que combater Tanto na Coreia Quanto no ocidente Acerca de diversos idols Várias empresas do K-pop Tentaram derrubar esse canal E uma dessas pessoas Pessoalmente Que tentou derrubar esse canal Foi o V do BTS Em 2021 Quem sabe quando ele fez Uma série de mensagens Falando que ele iria Processar o Sojang Caralho Caralho Ele ainda chegou a dizer O seguinte Eu continuarei com o processo Meu fundo vai vir disso Ele está até mexendo Com meus amigos e familiares Adeus Eu acabei de olhar um negócio Mas não apenas por nós Mas por todos os artistas Que odeiam essa pessoa Caralho Todos os fãs Armies podem ou não Estar monitorando Mas eu processarei ele Em respeito a todos Que ele Caralho Pô, ele foi Ele foi grandão sem medo Pica, 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 pica Bravo, brabo Foda, foda Muito foda, pô Caralho Pô, gigante Caralho Pô, muito foda Era sem escrúpulos De verdade Eram coisas extremamente Mas Pô, desculpa, mano Desculpa Dá pra vir pela thumb, mano Só o idolzinho ali Com a tarja vermelha Na cara Pá Pá Pizarro Muito queria Tico as notícias Mas foram atrás De um conteúdo legal Gostei muito desse vídeo, mano Gostei muito desse vídeo Então, assim Realmente era complicado E aí esse ano O canal foi finalmente apagado Esse vídeo tá bem bom Bem formativo E descobrimos que o Sojan Na verdade é uma mulher E ela veio trazer um comunicado Explicando o seu lado da situação Na Pan, tá, gente Que é a maior comunidade De fóruns online na Coreia Ela disse que quando viu As ameaças do Vi Ela começou a perseguir ele Cada vez mais Pra ser notado E pediu desculpas Diretamente a ele Pra Moniang Duas das pessoas Que haviam se tornado Seu maior alvo Nos últimos anos A Moniong, cara Pô, vai tomar Essa carta aí Não, não Quando eu vi Porra, eu fiquei com mais raiva Aí eu comecei a prejudicar Mas ele, não, não Mas desculpa Desculpa, eu errei Moleque Desculpa, desculpa Porra Isso é bizarro Ela pediu desculpa Pra todas as celebridades Que ela atingiu com suas mentiras Que ela sempre foi obcecada Por famosos E que queria ganhar dinheiro E ser notada com isso Mas que depois Que perdeu o canal Ela caiu sim Entendeu Todos os crimes A polícia chega Tá ligado Não, agora eu percebi Que eu errei E que ela até doaria Ah, não dá Ela fazia tudo isso Pra ganhar dinheiro Quanto mais ela ganhava Mais ela mentia Mais ela fazia Vídeos maliciosos E tudo mais Mas que Ela meteu o errei Fui moleque Pô, não dá Não dá pra desculpar isso Tá ligado Não vai dar Não dá, desculpa Vai até doar Diz ela, né A gente não acredita Mas assim Tá todo mundo Com 100% de certeza Que tá escrito Essa teoria da conspiração Mas eu só me perdi Porque a gente conversou muito, né Caralho Veio o babado aqui, né Ela conseguiu Dar a prejudicada No Song Han Ainda O canal dela acabou de cair, né É o que eu entendi Ela é a pessoa Que tá por trás De todos esses saqueamentos Porque ela sempre teve fontes Em lugares altos Inclusive apareceu Uma conta anônima Agorainha no Twitter Que postou uma mensagem Em japonês, coreano e inglês Se responsabilizando Pelo vazamento Dizendo que sempre acompanhou O Song Han E queria mexer com ele Mas não tirá-lo do grupo E agora Eu queria estragar o dia dele Mas não a vida Beleza? A semana Talvez o mês Se tudo é certo O trimestre Mas a vida não A vida não A vida não Não, que isso Que isso, cara Pô, isso é muito bizarro, mano Muito bizarro Muito bizarro Vai tomar Agora tá com culpa O que deixa ainda mais inclusivo Saber quem foi a pessoa Não, o pessoal acha que foi ela Mas não tem confirmação Entendi Por trás dos vazamentos A conclusão que a gente chega aqui Apesar disso tudo Assim, a gente fica muito triste Pelo Song Han De tá vivendo numa indústria Que tipo, cobra muito isso Pior que a realidade da internet Hoje é isso Pra caralho Twitter é isso pra caralho, mano Aparece gente aqui na live todo dia Aparece no YouTube Também Tipo assim, é bait Atrás de bait Atrás de bait Atrás de bait Tipo assim Tá ligado? Se todo mundo acredita Ué, bait Foi mal Tá ligado? Tudo bem que um canal Que se levava a sério Não é nesse sentido Mas é tipo assim É nesse sentido sim De tipo Ah, eu só queria fazer Uma brincadeirinha aqui Mas não queria prejudicar Tipo, porra Tá ligado? Pô, aconteceu isso ontem No Twitter, mano Ontem Pior que eu nem vou lembrar Tá ligado? Tipo assim Porra Uma tragédia acontecendo É porradaria no Maracanã Brasil e Argentina Pô, tinha Página Que se chama página esportiva Tá ligado? Postando Besteira Falando tipo assim Que Que Ah Nossa, agora lembrei Postou Postou que um zagueiro Falou que Ele já tinha marcado Muitas pessoas Que o Messi não era um problema Tá ligado? Postou de sacanagem Assim, tá ligado? Aí deu uma merda do caralho Ele falou Ah Vocês deviam estar preocupados Com a seleção de vocês Eu tô aqui E fazendo piada, mano E foda-se Fazendo piada Fazendo piada Fazendo piada Fazendo piada E essa internet É só essa porra aí, mano Se fosse qualquer outro lugar do mundo Isso não seria o motivo Pra ele ser atingido Porque o Josh Lee Vê tinha esses meus comportamentos Na mesma idade Várias pessoas que a gente viu Como ídolos teens Assim Aqui no ocidente Não seriam implicados Por ter uma vida normal Um anime fly Inacreditável, cara Dito isso, gente Era um emprego dele Na Coreia é assim Ele sabe que é assim Já deu a primeira polêmica uma vez De novo E de novo Tipo assim Foi três strikes A gente Tipo assim Gente, é o trabalho dele Então se ele tá se dispondo A ser idol Esse é o sonho dele É isso que ele quer Nessa indústria Nessa indústria E requer isso, infelizmente Infelizmente Ele tem que tomar cuidado E segurar um pouquinho O pagode dele E parar de sair Parar de fazer as coisas Querendo ou não É tipo É uma oportunidade que te é dada Infelizmente Ah, mas se não mudar uma vez Não vai mudar nunca Não vai mudar nunca, gente A Ásia se manteve da forma que é Mantendo as tradições E as visões que ela tem É uma sociedade que se move Muito devagar É uma sociedade extremamente conservadora E quando eu digo conservadora Não só conservadora O conservador também No viés político O conservadorismo É aquele conjunto de ideias O mundo é desse jeito Porque demorou muito tempo Pra gente chegar até aqui E as coisas se moveram Num pacing adequado Então a gente não vai fazer Nenhuma mudança brusca Nem reacionária demais Porque a gente tem que manter Como as coisas sempre foram E é assim que a sociedade asiática é Exato Uma coisa é a gente cobrar Tipo assim Que uma pessoa que tem Anos de carreira Que tem a carreira libada E que já tá com a carreira extremamente Consolidada ali Amore E faça as coisas pra gente A pessoa mais velha e tal Mas quando a pessoa tá no início Da carreira ali Ainda trilhando seus primeiros passos Conquistando seus primeiros fãs Tendo conhecido ali pelo GP A gente acha que a pessoa Tem que entender Que é essa indústria Que ela é inserida Infelizmente Que ela tem que se adequar Aquilo pra tentar fazer A carreira dela dar certo É porque se é isso que ela quer Esse que é o sonho dela Infelizmente é no K-pop Que ela encontrou esse lugar Esse lugar ao sol É assim que é as coisas Eu, Natália Não concordo com isso Não, eu também Eu, Isadora Não concordo com isso Mas é assim que as coisas são Gente Não tem como a gente Querer que uma coisa Eu e Isadora é foda Diferente Sabe o que você vai se tornar Um mártir Mas assumir uma Uma só personalidade Elas são a mesma pessoa Não é de sucesso Infelizmente Então é isso Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Ou elas falaram Eu e Isadora Que coisas são Gente Não concordo A gente é no K-pop Que ela encontrou Eu, Isadora Não concordo com isso Mas é assim Eu e Isadora Não tem como a gente Querer que uma coisa Seja diferente Sabe o que você vai se tornar Um mártir Mas não é de sucesso Infelizmente Então é isso É Pior que é Pior que é Pior que é Pô Torcer pro Pro cara Que tá sendo Condenado aí Por amar demais É Volte né mano Afete a relação dele Com os membros É muito absurdo Mano Tipo assim Dá vontade de Largar Dá vontade de Largar o K-pop Quando a gente vê um caso Como esse Tá ligado Esse canal É uma tentativa De fazer você Conhecer o meu trabalho Lá na Twitch Então fica ligado Que a gente se esforça Muito pra que você Chegue lá Tamo junto Pior que você vai se tornar Pior que você vai se tornar